Música Olá, está no ar o documentação. A cada semana o documentário vai contar histórias de vidas, ideias e ações de cada canto do país. A história da tribo Avaca Noeiro, ameaçada de extinção. O filme mostra a busca de quatro grupos que ainda vivem isolados na região, sem nenhum contato com o branco, mesmo a 500 quilômetros da capital. O esforço na tentativa de preservar sua cultura. Os remanescentes da tribo indígena Avaca Noeiro, que no passado habitou extensamente o Cerrado Goiano, até o extermínio da última aldeia nos anos 70, viveram mais de 10 anos nas cavernas das montanhas da região. O pequeno grupo de sobreviventes acabou sendo o pivô de uma grande discussão sobre progresso e preservação, que permanece em pauta até os dias de hoje. O filme percorreu um grande circuito de festivais nacionais e internacionais, conquistando prêmios como Melhor Trilha Sonora em Gramado, Melhor Documentário em Salvador e Melhor Som em Recife. Histórias de Avá, de Bernardo Palmeiro. Vamos ver. A MENHICAPE Avá significa gente, homem, homem-avá, gente-avá. Canoeiro pela destreza com que navegavam pelas correntezas com suas ubás. Eles já foram os senhores do alto rio Tocantins e de todo o seu vale. Hoje são conhecidos por sua capacidade de sobrevivência. Estão ameaçados de extinção. Mas eu vi as primeiras, porque eles vinha por dentro do mado, né? Eu ia no triê-lo. A gente não faz barulho no triê-lo, né? E eles eram quatro. E eles tinham muito medo de espingar, eles tinham muito medo. Aí eu deixei eles lá e rompi, né? Peguei o triê-lo, eu rompi assim uns 50 metros e eles ficaram... Olhei para trás, eles estavam olhando para mim, triste. Aí eu fiquei com dó, sabe? Eu falei, ah, a gente acenando para eles, eles podem entender e me acompanhar, né? A história dos Avá Canoeiro é conhecida desde a chegada dos bandeirantes no Planalto Goianense, a partir de fins do século XVII. É semelhante a de outros grupos indígenas que sofreram violentas perseguições e se extinguiram após incessantes massacres nunca esclarecidos. No entanto, a grande diferença entre os Avá Canoeiro e os demais grupos de Goiás está na sua capacidade de resistência e na forma singular com que ela se deu. Primeiro, eles resistiram pela força guerreira, lutando na defesa de seu território. Depois, já em número reduzido, resistem, fugindo deliberadamente do contato com o Maíra, o branco, o inimigo, mantendo-se fiéis a si mesmos. Após décadas de violentas investidas de garimpeiros, fazendeiros e regionais, a nação Avá foi forçada a se fragmentar. Dispersaram-se em pequenos grupos pela região do Cerrado, nos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Como estratégia de sobrevivência, tornam-se nomades vivendo da caça e da rapinagem. Desenvolveram uma capacidade tal de ocultamento que podem se movimentar por extensas áreas do Cerrado e só se deixam ver quando querem. Parecem invisíveis, mas existem. Nós estamos indo agora para a equipe Eco, que fica na Cerro do Tombador, entre os córregos do Engenho e o córrego do Meio. Essa região nós estamos monitorando até há cerca de três meses, mas só há dois meses atrás nós conseguimos informação mais forte, mais convincente que a presença dos índios por lá, que são... Na casa do Sr. Raimundo, um orador regional antigo, sempre mora lá há cerca de 15 anos, começaram a atirar pedras, a atirar pedras nele. E agora, no dia 19 de novembro, a filha dele pôde ver um índio passando pelo córrego. Ele praticamente se apresentou para ela, porque ele tacou uma pedra, pediu para ela olhar, né, tacando uma pedra, e depois se retirou e foi embora. A gente não sabe qual o motivo. Mas a gente acha realmente que ele está de olho nela. Eu estava vindo para tomar banho, aí chegou ali em cima e jogaram uma pedra em mim, né. Eu desci normalmente, tomei o banho, aí quando estava voltando para casa, jogaram a pedra na minha frente. Aí eu olhei para o deslato que a pedra veio, aí eu enxerguei ele encostado num pé de babassu, assim, de lado. Aí ele ficou... Normalmente, o jeito que eu vi ele, ele ficou lá. Eu peguei e corri, né, fiquei com medo e corri. Um dia eu estava de Goiânia no Marmoio, aqui nessa barraca aí, aí eles... Caiu um sabuco assim perto de nós, né, aí. Pensei para curar ela. Agora, acho que é um tempo, não, foi eu que joguei um sabuco aí. Aí parou um tempinho, aí continuou, jogou mais outra pedra. Aí continuou jogando, aí nós dizia, que o corchete ali estava aberto, eu fui lá fechar o corchete, aí nós saímos, quando chegou bem de frente a estrelha, que passa por fora do corchete ali, aí jogaram uma pedra perto de nós, assim. Aí nós rompemos, chegamos no corchete e jogaram outra. Aí nós voltamos para casa. Minha mãe veio pegar água de manhã, né, aí ela foi ali, aí eles soviaram, né, aí ela virou aquela pedra lá, porque lá com as duas pedras, viram os dois virados para cá. Aí, bom. Imaginar a índia isolada a 500 quilômetros da capital do Brasil é uma coisa meio complicada, né, mas existe, existe, eles estão aqui, nós estamos provando isso. Este é o grupo da região de Serra da Mesa, Iaui, o único homem, e as mulheres, Mácha, Náquacha e Tuí. Atualmente habitam uma área de 38 mil hectares, localizada no norte goiano, nos municípios de Minasçu e Colinas, dentro do seu território tradicional. São sobreviventes do massacre da última aldeia Vaca Noeiro por volta de 1970. Quando, em 1983, fizeram contato com o jovem caçador morador da região que encaminhou-lhes a FUNAI, mais de 10 anos haviam se passado em que viveram em cavernas nas Serras Goianas. Sobreviveram da rapinagem em fazendas por onde passavam. Escondiam-se durante o dia, caçavam à noite. Durante anos, viveram numa caverna na Serra do Retrato, onde vivenciaram mais uma vez o limite de vida e de morte. Ali nasceu Tuia, para que junto com Iaui pudessem dar seguimento à sua descendência. Ali também morreu e foi enterrado o pai dela, líder do grupo, atacado por uma onça durante uma caçada. A partir da morte do último homem adulto, Máthia passou a conduzir o grupo, agora formado só de mulheres e crianças. Violou regras de sua organização social, pegou em armas, realizou rituais sem permitir que sucumbissem. Nela está sintetizada a força do Zavá. Até hoje, Máthia representa a segurança e a fortaleza do seu grupo. Comunicativa conta em detalhes a trajetória do seu povo. É a memória tribal. Náquatia, irmã de Máthia, assumiu a condução da religiosidade. Invoca o contato com o sobrenatural através de rituais de cura e pagelança. Ela é a mais resistente a todo esse processo de aproximação com Maíra. Iaui perdeu o pai no massacre. Anos depois, durante uma perseguição, assistiu à morte trágica de sua mãe, assassinada por regionais. Iaui ainda era menino. Precisava ser preservado por ser o único homem vivo. Foi criado por Máthia, protegido pelo fogo. Era ele quem preparava os alimentos resultado das caçadas. Esta inversão na distribuição de tarefas persiste até hoje. O passado de violência vivido por este povo atingiu mais profundamente a Tuia. Nascida nos tempos de fuga, cresceu sem conhecer uma aldeia. Foi criada dentro dos abrigos de pedra e, não raro, ainda bebê, era amarrada nos galhos altos das árvores durante as caçadas mais perigosas. Nunca experimentou o convívio com outras famílias ou outras crianças. Por isso, seu processo de socialização foi definitivamente comprometido. Tornar-se mãe foi para Tuia seu maior desafio. Durante o período de fugas constantes, o grupo, impossibilitado de carregar filhos pequenos, praticava técnicas abortivas. Após o contato, sentindo-se mais seguros, permitiram o nascimento de duas crianças, Trumac e Potijawa. As crianças transitam bem nos dois mundos, no mundo dos Maíra, que hoje passa a significar proteção, e no universo Avá, que lhes é passado dia a dia. Papai, meu, aqui, e o cara, aqui, pequeno. Papai, papai, meu, cara, aqui, papai, mamãe. Opa, meu, aqui, 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 nuete, doite na rua, aí, aí, não estou, muito, aqui, aí, aí, é, o Maíra do Noamata, pai, o garacu da Nietzsche, aí, é o Nietzsche da Maíra, aí, oitáculo, pode, pode, mais, 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 A CIDADE NO BRASIL Aí o moinho já morreu no mundo, então morreu e foi cá. Eu já tinha ouvido, né, Carlos, tipo, muito tempo atrás, em 73, via sempre eles falar que tinha índio, mas do outro lado do rio, né. Nunca vi eles por aqui, foi só em maio que apareceu naquele lugar ali, ó. Quatro índios. Quem viu foi meu pai, minha mãe e o cozinheiro do pessoal da estrada. Com a represa, e a falta, as queimadas, e a falta de comida, eles estão procurando uma pessoa, assim, que eles vão com o tipo daquela pessoa para se aproximar mais. Historicamente, os grandes projetos econômicos não levavam em consideração as populações atingidas, principalmente quando se tratava de minorias étnicas. Grupos indígenas sempre foram descartados das negociações quando a questão era de interesse da sociedade majoritária. Em 1983, quando os avacanoeiros foram contatados, já haviam sido iniciados os primeiros trabalhos para a implantação da hidrelétrica de Serra da Mesa, no rio Tocantins, em Goiás. A presença inusitada daqueles quatro índios, tão próximos ao canteiro de obras, pareceu durante algum tempo incômodo aos empreendedores. Mais tarde, levantou reflexões, reconsiderando valores e adotando novas posturas, que fizeram com que a empresa responsável pela obra se reposicionasse frente à realidade que ali se apresentava. Apostando na possibilidade do ressurgimento da nação avacanoeiro, viabiliza projetos de assistência e proteção e participa diretamente na busca dos índios que ainda continuam isolados e escondidos no mato. Agora os avacanoem-se novamente seguros para retomar suas atividades tradicionais. A agricultura, forte característica do grupo, tem sido sua principal atividade. O artesanato, antes restrito ao fabrico de armas e instrumentos musicais com fins religiosos, foi sendo retomado pouco a pouco pelas mulheres com a fiação do algodão e as cestarias. A influência regional é notada na confecção de chapéus de palha, sem contudo significar uma substituição de seus valores culturais, mas sim um acréscimo de conhecimentos. Hoje, a tranquilidade conquistada faz parecer distante aquela vida nos abrigos de pedra. Cadê? 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 O Zalaco, o Itaco, o nome, aqui pega o pau, o Itaco, aqui pega a tuja, aqui, a tuja, aqui não, aqui não, aí a tuja que vê o nome, o pau, a mim aqui não me ama muito, eu não me ama muito nisso, pega a tuja, o macaco. Não, eu tenho o Zalaco, o Itaco, 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 o Itaco. Esse acampamento, ele foi posto numa posição onde seria uma, a gente, pelo menos imagina que é uma passagem dos índios. O Conselho em Quatro Dias é feito de modo que seja mais similar com os regionais, para o pessoal que mora na região, porque eles tem manitas de casa, que eles chamam de adobo. Como adobo ficaria complicado, nós fizemos assim, de palha. Abrimos um espaço em torno para a gente construir algumas coisas, de repente fazer uma hortinha ou criar uma galinha, que chamaria ainda mais atenção dos índios para isso, né? E tem um tapiri logo em cima também, não muito... um pouco rústico, só para chamar a atenção dos índios também, da mesma forma. Isso aqui é o que a gente, vamos dizer assim, a pílula de dor, né? De tapiri. Porque tapiri na realidade é uma casa, uma maloca pequena, né? Onde a gente deixa alguns brindes, para ver se a gente chama a atenção dos índios. Aqui está a nossa cozinha, aqui nossa dispensa. Aqui tem alguns aparelhos nossos, que nós usamos direto em campo. São os Octocs. Isso aqui é um GPS, aparelho de localização via satélite. Isso aqui, como os índios andam geralmente à noite, é um aparelho de visão noturna, que a gente está tentando ver se consegue enxergar eles aqui na casa do Sr. Raimundo, mas está difícil. Mas todo esse material que a gente usa, ele serve muito, nos ajuda muito. Só que a base do nosso trabalho atualmente é a base total, a paciência, muita paciência. Agora é só esperar mesmo. E sempre seguindo eles, detalhe por detalhe, mas nunca se aproximando demais. Sempre dando espaço para eles decidirem se vão correr, se vão ficar, eles decidem. É, eu ouvi vários subir aqui perto do acampamento. E aí não dormi mais à noite, né? Continuei acordando, minha observação. Quando deu por volta das quatro e meia, quatro horas da manhã, eu percebi que tinha alguém aqui por perto, rondando aqui perto desse tapiri, né? Aí, à noite muito escura, eu aproximei um pouco da cerca e fiquei dali, perto ali. Aí, percebi que eles acenderam um cachimbo, acenderam um cachimbo. E aí, à noite muito escura, eu vim aproximando um pouco mais. Aí, percebi que eles estavam afastando, indo embora, né? Aí, eu peguei e voltei para trás e eles voltaram para o mesmo local que estava. Continuou bastante tempo, mas não se aproximaram do barraco. A Frente Contato Avacanoeiro, essa, tem o objetivo principal, é fazer o contato. Porque existe risco de perda desse grupo, né? Hoje, o objetivo, dentro do Departamento e a política do Departamento de Índio Isolado, é fazer com que seja protegido esse povo, essas etnias desconhecidas ainda e seu habitat natural. A presença de outros quatro grupos que permanecem isolados na região traz a esperança do renascimento da nação Avacanoeiro. Novos grupos, novos laços de casamento para as novas gerações. Estes Avacanoeiros sobreviventes são herdeiros de uma cultura que fortalece o ser humano até o limite de sua essência. Das cinzas dos seus ancestrais, conseguiram preservar toda a integridade de sua humanidade e sua identidade avária. Agora resta-lhes o sonho. Sonho de renascer como povo. Trumaque Putidjawa tem o direito de crescer a vaca noeira. Trumaque Putidjawa tem o direito da sua própria energia. Trumaque Putidjawa tem o direito de crescer a vida. Esa é a forma de crescer que você já faz. Trumaque Putidjawa tem o direito de crescer, Ó o barrilhão, o turmaque falando, quem tá falando aí? O resto, tudo bom? É o turmaque falando. Oi, Zaito, como é que tá? Tem garanteiro aí, não? E aí, choveu muito? Aqui choveu vento muito. Então tá bom. Aqui choveu muito arroz e tudo. Aqui eu tô de anilo e tudo. Tudo bem, mãe? Toma tchau. E pra saber mais sobre as políticas públicas para as populações indígenas, acesse o site da FUNAI, www.funai.gov.br. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto